Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com Assim. Bom dia a todo mundo. São 8h47 da manhã do dia 23 do 3. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui. Nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, moda em geral. Indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, nós começamos com o fechamento. O volume ainda muito retraído, com mercados tensos. Poucos ativos com maiores oscilações no portfólio. Então nada que chame muita atenção. São os acontecimentos. Nós temos aí a China logo de manhã aprovando a primeira... Na verdade, logo de manhã liberando o retorno da exportação de carne bovina. Como comentado, nada que devesse levar muito tempo, nada que fosse muito preocupante. Eles também aprovando a primeira vacina de mRNA, de RNA mensageiro para a Covid. O BC mantendo os juros em R$3,75, que mostra aí uma espinha dorsal do Banco Central. Focando na decisão técnica, esquecendo o burburinho político todo. Neste momento necessário controlar o controle da inflação. Mais do que isso, uma vez que você toma a decisão com base em burburinho político, você mostra a contagem política. Então mais do que necessário a manutenção da linha do BC com base em decisão técnica, não com base em vontade de baixar juros. O Fed aumentando em 0,25%. A Evergrande detalhando a reestruturação da dívida offshore, a mesma operação que ia ser o fim do mundo e que hoje em dia é mais uma operação. A União Brasil e o PP com planos de fechar um bloco na Câmara, que deve dar bastante poder para ambos os partidos. Resultados. Nós temos a Lopes Brasil com receita líquida caindo 9% em earn year. O EBITDA subiu em 224% em earn year. Vai a 13,9% a margem versus 3,9% no mesmo período do passado. E a lucro líquido com queda de 22%. Lembrando a Lopes é aquela que agora fez um acordo com a Quinto Andar, que parece ser bem interessante para a operação. Petro Recôncavo com crescimento de receita líquida em 172% em earn year. Queda de 4% quarter on quarter. EBITDA ajustado 137% em earn year. Queda de 11% quarter on quarter. A margem vai a 56% versus 58,3% no mesmo período do passado e 59,1% no período anterior. Lucro líquido com crescimento de 465% em earn year. 93% quarter on quarter. A Braskem está em dólares com receita líquida queda de 29% e queda de 25% quarter on quarter. Então 29% em earn year, 25% quarter on quarter. Aqui não interessa o dólar. Mas agora o EBITDA recorrente negativo em 32 milhões de dólares negativo. O prejuízo líquido de 326 milhões de dólares negativo. Uma piora de 54% quarter on quarter. Os ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Alpa 4, Alpa Gatas, BR Partners, Ômega Energia e Via. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como era o detalhe. Um grande beijo a todo mundo e a gente vê aí o que rola durante o dia. Valeu galera, beijão!